Olha só, não passem esse vídeo não, nós estamos trazendo teologia do Antigo Testamento. Estamos trazendo também em outros vídeos teologia do Novo Testamento. Essa é do Antigo Testamento de Roy Bezuc. Uma equipe se reuniu para fazer esse estudo maravilhoso, estudo profundo. Eu quero trazer uma descrição que diz aqui. Teologia do Antigo Testamento fornece uma compreensão mais clara da natureza íntima desta disciplina teológica. Os estudiosos do Seminário Teológico de Dallas se reuniram para compor este importante livro editado por Roy Bezuc. Cada um dos escritores analisa a revelação divina conforme ela aparece cronologicamente no cânon, fazendo com que o leitor constate a revelação da verdade de Deus pontualmente ao longo dos séculos. Para quem não sabe o que é o cânon, o cânon são a organização dos livros. São a organização dos livros do Antigo Testamento, principalmente o cânon protestante. Porque o cânon católico tem mais livros além do cânon protestante. E tanto do Antigo quanto do Novo, como nós estamos tratando nas duas teologias. Eu quero trazer uma outra descrição que diz aqui, diz assim mesmo. As Sagradas Escrituras analisadas em seus diversos contextos históricos. Nesse vídeo que nós estamos fazendo, nós vamos tratar o pano de fundo histórico. São vídeos básicos, breves, mas se você perder, você vai ficar desnorteado no assunto. E eu aguardo você em todos esses vídeos. Olha só. Teologia do Antigo Testamento e Teologia do Novo Testamento, editado por Roy Bezuc. A teologia bíblica examina cuidadosamente o cenário, a época, o lugar, a situação, para compreender as afirmações dos autores bíblicos de acordo com seu tempo e lugar. Foi exatamente isto que os estudiosos do Seminário Teológico de Dallas fizeram. Se reuniram para compor estes dois importantes livros editados por Roy Bezuc. Teologia do Antigo Testamento e Teologia do Novo Testamento. Tendo como base a exegese de textos bíblicos, a revelação divina é estudada conforme aparece cronologicamente no cânon. Saiba como viviam e no que criam os autores bíblicos. Leia o que escreveram e compreenda o que queriam dizer. É isso que é importante. A gente compreender o que eles queriam dizer. E é isso que eu te convido. Teologia bíblica não é um bicho de sete cabeças. Apesar de que sabemos que existem muitos falsos ensinos, muitas falsas teologias. Mas essas aqui são espetaculares, são tremendas, são precisas, são sérias, são dedicadas às regras de interpretação da Bíblia. E vamos lá. Vamos ver o pano de fundo histórico na teologia do Antigo Testamento. A Bíblia afirma em Êxodo 17, versículo 14, Êxodo 24, versículo 4, números 33, versículo 1 e versículo 2, Deuteronômio 31, versículo 9 e Josué, capítulo 1, versículo 8 e Segunda Reis, capítulo 21, versículo 8. Ela afirma que o Pentateuco foi criação de Moisés, o grande libertador no Êxodo, que comunicou aos israelitas a revelação de Deus concernente a si mesmo e aos propósitos para o povo recentemente resgatado. Isto aconteceu nas planícies de Moab, 40 anos depois do Êxodo, na época em que Israel estava prestes a conquistar Canaã e estabelecer-se como entidade nacional em cumprimento das promessas feitas aos ancestrais patriarcas. Embora não haja dúvida de que houvera uma tradição oral e talvez escrita, continua, melhor dizendo, acerca das suas origens, história e propósito, foi Moisés que reuniu estas tradições e as entregou ao corpo conhecido por Torá. Desta forma, surgindo uma síntese abrangente e oficial. Ficou clara a significação do Êxodo e do conserto cinático, levando em conta as antigas promessas patriarcais. Além disso, o papel de Israel diante do pano de fundo da criação e das nações do mundo inteiro ganhou significado. Em suma, o cenário do Pentateuco era teológico, tanto quanto geográfico e histórico. Tornou-se a expressão escrita da vontade de Deus para Israel em termos dos propósitos divinos, mas amplos na criação e redenção. Este foi o nosso vídeo sobre o pano de fundo histórico da teologia do Antigo Testamento de Roy Bezuc. Isso é teologia. Para muitos que tinham talvez uma cisma do que realmente era uma verdadeira teologia, a verdadeira teologia trabalha essas questões. Ela vai te preparando para você não ter uma mensagem divina em si, mas para você compreender a verdadeira mensagem divina, que é a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E isso traz para nós a abertura de uma compreensão do conhecimento da Palavra de Deus. E isso proporciona para todos aqueles que fazem isso com o amor, se dedicam a buscar, traz para a vida das pessoas benevolência espiritual, traz beatitude, traz bem-aventurança, traz felicidade espiritual, porque Jesus disse o seguinte, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento, a gente está vendo o que está acontecendo no meio evangélico, no meio da igreja, porque muitos não estão pregando a verdade como ela é. E o meu propósito é pregar essa verdade para você. Se você quiser me ajudar a conquistar mais materiais para estudos aqui para o nosso perfil, eu deixei meu pix aí em alguns vídeos, e se você quiser me ajudar a conquistar até mais aquisição de materiais teológicos, eu deixei meu pix, você pode estar contribuindo a partir de dois reais, o tanto que Deus colocar no teu coração. A partir de dois, que Deus abençoe e te recompense. Se você acredita realmente no meu ministério, na minha chamada e no que eu faço aqui, eu faço por amor e dedicação ao reino de Deus, não faço por lucro, eu não estou estipulando, não estou cobrando nada, eu só estou pedindo uma ajuda. Se você acredita nisso, eu fico feliz e só peço a Deus que te recompense grandemente. Mas o importante de tudo, não perca os nossos estudos, não perca essas maravilhas, esses vídeos que traz para mim e para você muita graça, muito conhecimento, para que a gente cresça na presença do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, compartilha, deixa teu like e lembre-se, se você estiver afastado do caminho do Senhor, volta enquanto é tempo. Se você pecou, se arrependa, porque Ele está pronto de braço aberto para te perdoar e te estabelecer de volta e te botar de pé. Ele faz isso, Ele levanta do chão, do monturo, o caído e o necessitado. E ainda faz mais, Ele faz se assentar entre os príncipes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nosso próximo vídeo vai ser o Pentateuco como literatura. Já te aguardo lá.